Se tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, é tudo seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, é tudo seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Quando eu passo de high-lux, as novinha gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha highlux As novinhas quando chegam, eu digo assim, ó Gosta de gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu ligue, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do roqueiro E elas piram na pegada do patrão Andar na minha highlux só porque eu digo assim, ó Gosta de gasolina E só tomar cachaça bonita Paredão Neloro, meu parceiro, Zildinho Bota pra tocar no paredão, papai! Fuma de mal, bota a migata, prenda a roupa todo Fuma de mal, bota a migata, prenda a roupa todo Fuma de mal, bota a migata, prenda a roupa todo Quando eu passo de highlux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha highlux As novinhas quando chegam, eu digo assim, ó Gosta de gasolina Quando eu ligue, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do morau E elas piram na pegada do patrão Andar na minha highlux só porque eu digo assim, ó Gosta de gasolina Ela só toma cachaça bonita Ela só toma cachaça bonita Ela só toma cachaça bonita Ha, 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 ha Raimunda Eu vou tá aí onde pisaria Taylor Da devora Se atualiza, meninas Eu conheci uma novinha que eu não, ela é raibunda, saia na sexta-feira, voltava na segunda, pensa numa novinha como essa fada, não pode ver o paredão e já quer mexer a raba. Eu conheci uma novinha que eu não, ela é raibunda, saia na sexta-feira, voltava na segunda, pensa numa novinha como essa fada, não pode ver o paredão e já quer mexer a raba. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Eu conheci uma novinha que eu não, ela é raibunda, saia na sexta-feira, voltava na segunda, pensa numa novinha. Uma novinha como essa fada, não pode ver o paredão e já quer mexer a raba. Eu conheci uma novinha que eu não, ela é raibunda, saia na sexta-feira, voltava na segunda, pensa numa novinha como essa fada, não pode ver o paredão e já quer mexer a raba. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. Vem cá raibunda, ô, vem cá raibunda, pensa numa novinha safada, mas é gostosa de bunda. E a tapinha no bumbum, ela sente desconcentra E quando eu toque esse solinho, a galera enlouquece Quando eu toque esse solinho, a galera enlouquece Olha direita, esquerda, vai sarrando e desce Direita, esquerda, vai só rama e desce Olha a direita, esquerda, vai só rama e desce Olha a direita, esquerda, vai só rama e desce Quando eu toque solinho a galera enlouquece E quando eu toque solinho a galera enlouquece E quando eu toquei solinho, a galera enlouquece E quando eu toquei solinho, a galera enlouquece Vai, até morar Paredão do moído, meu parceiro, Tim Bota pra tocar no paredão, papai Vai, 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 vai E quando eu toquei solinho, a galera enlouquece E quando eu toquei solinho, a galera enlouquece E a tapinha no bumbum, ela sente desconcentro 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 E quando eu toquei solinho, a galera enlouquece Olha a direita à esquerda, prai sarrano e desce Direita à esquerda Olha a direita à esquerda Prai sarrano e desce Direita à esquerda Vai sarrano e desce E quando eu toco esse solinho a galera enlouquece E quando eu toco esse solinho a galera enlouquece Certo Se atualiza menino, bora meu parceiro Isai, esse meu alopamento, bota o salinho da fuleira aí papai, vai, vai. Se atualiza menino, tô aqui na sua frente meio balançado, Cheguei com o volume do som topado, lembrei do rolê domingo passado, Aí cê lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si, Não é bem assim, é coisa de outro nível, eu me acho incrível quando cê olha pra mim, E gosta assim, dá pra nascer uma louqueira, disposta a sentar o dedo só por causa dela, Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero, não sou eu sem ela, Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencivo, segura a minha mão, Até o radar tirou uma voz, se não tivesse de mão, então pega a mão. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser, Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser, Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Tô aqui, na sua frente meio bagunçado, Cheguei com o volume do sol topado, lembrei do rolê domingo passado, Aí cê lembra, vem nada é impossível, tudo é impossível pra quem só olha pra si, Não é bem assim, é coisa de outro nível, eu me acho incrível quando cê olha pra mim, E gosta assim, dá pra nascer uma louqueira, disposta a sentar o dedo só por causa dela, Aí eu penso o tempo inteiro, e até bato a desespero, que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencido, segura a minha mão, Até o radar tirou uma foto, se não tivesse de mão, então pega a mão. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser, Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, ver o sol nascer, faça o que cê quiser, Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Se atualiza menino, atualiza a ira de CDs, é demoral. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer, A gente terminou, e ela tá lá com as amiguinhas botando pra adorar, A de shortinho puto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer, A gente terminou, e ela tá lá com as amiguinhas botando pra adorar, A de shortinho puto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, Renatinha dá, dói, Renatinha dá, dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, Renatinha dá, dez amorão, me atualiza, menina. Essa daqui os velhos conhecem. Gelada no gelo, som de paredão Band drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Band drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, a casa verde começa Eu disse, eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Eu disse, eu, tu, todo mundo bebe E é tanta cachaça, é só cantar com medo Eu disse, eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Bora virota, já pode, ô terceiro Bora meu parceiro, cabeção só Se atualiza, menino Polo sem noção, meu parceiro Luan Uma boa de São José Tiramia, Paraíba Alô, meu ló Vai Gelada no gelo, som de paredão Band drive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Band drive no jeito, hoje tem pressão Bocazinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina, o bagaço vai começar Eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Eu disse, eu, tu, todo mundo bebe E é tanta cachaça, é só cantar com medo Eu disse, eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Eu, tu, todo mundo bebe Bora virada, já pode eu terceiro Até moral Vem pra cima do piseiro mais atualizado, meu paraíba Olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço do vaqueiro A putaria do piseiro vai começar agora, viu? Alô, meu parceiro Fabiano Delfim, tamo junto A putaria começou Convida a mulherada que vai ser diferente Vai ser no sítio de robo Tá tudo liberado e é pra lá que eu vou A putaria começou Convida a mulherada que vai ser diferente Vai ser no sítio de robo Tá tudo liberado e é pra lá que eu vou Eu levo as bebidas, tu levo o paredão Chama golfe, impacto, já tá feita a curtição Eu levo as bebidas, tu levo o paredão Paredão, impacto, já tá feita a curtição Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o popozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o rabetão Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o popozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o rabetão Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o popozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o rabetão Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o porpozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o abetão É demoral Se a putaria do piseiro Paredão Impacto, Golfo Impacto, meu parceiro Juliás Equipe estilo Paredão E o turma docega, minha Paraíba Se a putaria do piseiro A putaria começou Convida a mulherada que vai ser diferente Vai ser no sítio de vovô Tá tudo liberado e é pra lá que eu vou A putaria começou Convida a mulherada que vai ser diferente Vai ser no sítio de vovô Tá tudo liberado e é pra lá que eu vou Eu levo as bebidas, tu levo o paredão Chama a mulherada, já tá feita a curtição Eu levo as bebidas, tu levo o paredão Chama a mulherada, já tá feita a curtição Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o porpozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o abetão Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o porpozão Vai embaixo, vai embaixo, mexendo o porpozão Vai em cima, vai em cima, rebolando o abetão Se atualiza, menino Até demora Letícia Letícia Cadê você, danada? Quer demorar? Tem demora Porque você foi me iludir Falando que ia voltar E eu fiquei aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Você é o piseiro mais atualizado da minha Paraíba Araruna Motos, meu parceiro Bruno Araruna Por que você foi me iludir? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E eu fiquei aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Beté, moral Se atualiza, menino Se atualiza, menino O Nubala Laica, meu parceiro Iago Bota pra tocar no paredão, papai Olha que eu sempre te avisava E olha aí o que aconteceu Fui procurar outro gosto Porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Você é menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema Chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para Então Tomi não para É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para Então Tomi não para É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para Então Tomi não para Eu sempre te avisava e olha aí o que aconteceu Fui procurar outro gosto porque tu já me perdeu Falando sério, cê zombava da situação Puxa menina, cê não tem coração Agora eu tô solto na hora, putaria é o meu lema Sonado na sacanagem, tô o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da mauada Então tome não para, então tome não para É só botada concentrada na xereca da mauada Então tome não para, então tome não para É só botada concentrada na xereca da mauada Então tome não para, então tome não para É só botada concentrada na xereca da mauada Então tome não para, então tome não para Música Se quer da demoral, é o piseiro mais atualizado da minha Paraíba Em nome de cachaça bonita Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Vem pra cima do piseiro mais atualizado da minha Paraíba Paredinha JL, Paredão FM, LK, meu parceiro Felipe Bota pra tocar no Paredão, papai Até moral Rei do chinelo, meu parceiro Amaral, é 10 Pode arrumar as malas, que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Grava aí, Irani, o que você desce? É até moral E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E isso é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Mas isso é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Mas ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu irmão E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E isso é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar J.R.D. Pós-Primida, meu conselho Píronia do CD Pós-Primida, meu conselho Pós-Primida, meu conselho Em nome de cachaça bonita A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Perguntam que estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto cê prende o meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A mita perfeita é o nosso jeito de amar, o romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A mita perfeita é o nosso jeito de amar, o romance desapegado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh As novinhas danças se acabam em cima do meu paredão Na casa no tumulto quando eu jogo rabitão Elas estão chapadas, louquinha de black As mulheres se revelam quando eu mandar você desce As novinhas danças se acabam em cima do meu paredão Na casa no tumulto quando eu jogo rabitão Elas estão chapadas, louquinha de black As mulheres se revelam quando eu mandar você desce As novinhas danças se acabam em cima do meu paredão Pebequinha malvada, com quem cê tem lavado Tem como isso no parque, pequeno, passarrada, que é pequeno, vai, é pequeno, vai Bebinha, mamãe, você tá lá atrás Tem como isso no parque, pequeno, passarrada, que é pequeno, vai, é pequeno, vai MV, locadora de veículos, paredinho, JL Bora o meu parceiro Janduí Bota pra tocar no paredão, papai Se atualiza, menino As novinha dança se acaba em cima do meu paredão, tá causando tumulto quando eu jogo rabidão Elas estão chapadas, louquinha de black, vai mulher se revela quando eu mandar você desce As novinha dança se acaba em cima do meu paredão, tá causando tumulto quando eu jogo rabidão Elas estão chapadas, louquinha de black, vai mulher se revela quando eu mandar você desce Faz a decidir Agulado, uninteressando tua do meu paredão, rapidinho As novinha dança se acaba em cima do nosso tropa, vai Eu nunca abenço, vai mulher seesti Qual éanstano, bloomандinho,kit, vai fühистır, dança se acaba em cima do meu paredão, vite, vai,people patruim Música